Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e esse é mais um vídeo com um tutorial de convite, dessa vez no tema Fazendinha. Aqui no canal nós temos uma playlist só com tutoriais de convites, inclusive tem convites animados e convite interativo. Dá uma olhadinha nessa playlist, o link está na descrição. Caso você não encontre o seu tema desejado, deixa aqui para mim nos comentários que eu incluo na lista de pedidos, tá bom? Vamos então aprender a fazer esse convite que fica muito lindo e é super fácil, você pode fazer usando apenas o seu celular através do aplicativo Canva. Vamos começar. Aqui eu abri o aplicativo Canva, temos aqui algumas opções, vamos ficar com Story do Instagram, porque assim ele vai ocupar toda a tela do celular e fica no formato muito bom para você enviar pelo WhatsApp. Vamos empurrar para baixo essa telinha de templates e essa é a área onde nós vamos trabalhar o nosso convite. Nós vamos usar alguns elementos que não estão disponíveis no Canva, mas não se preocupe porque eu disponibilizo esses elementos. Você pode pegar no meu canal do Telegram ou me chamar no direct do Instagram que eu envio para você. Os links do meu canal do Telegram e do meu perfil no Insta para você me chamar no direct estão na descrição desse vídeo. Vamos então começar fazendo o fundo do nosso convite? O fundo que eu vou usar aqui é um fundo que está quase pronto, nós vamos fazer alguns acréscimos e esse fundo também não está disponível aqui no Canva, mas como eu disse, eu vou disponibilizar. Vamos então até a galeria. Se não estiver aparecendo aqui embaixo na opção galeria, é só você clicar fora da área do convite que vai aparecer, tá bom? E você vai até a galeria para pegar esse fundo que eu vou disponibilizar, você vai baixar e ele vai estar salvo no seu dispositivo. Esse aqui é o fundo que nós vamos usar, vamos posicionar ele aqui embaixo assim e vamos aumentar para ajustar até que ele cubra toda a área do nosso convite. Esse fundo tem aqui uma galinha e um cavalinho aqui embaixo e nós vamos colocar mais alguns bichinhos que eu também vou disponibilizar para você, tá bom? Vamos então clicar fora e voltar a galeria para pegar esses outros elementos. Aqui ó, esse porquinho, vou diminuir um pouco, eu vou deixar ele aqui, assim tá bom? A gente vai ajustando, vamos agora clicar fora e voltar a galeria para pegar mais alguns bichinhos. Prontinho, peguei aqui essa ovelhinha, diminui e posicionei aqui. Agora a vaquinha, a mesma coisa. Lembrando que esses elementos estão disponíveis no meu canal do Telegram e se você não tem no Telegram, pode me chamar lá no Insta que eu mando para você, tá bom? Links na descrição desse vídeo. Fundo pronto, agora vamos começar a colocar as informações do nosso convite. Vamos vir aqui em texto, não esquece que tem que clicar fora para a opção texto aparecer, inserir um subtítulo porque eu vou começar com uma frase. Você pode colocar essa mesma frase ou alguma outra de sua preferência. Olha, eu quero que a palavra especial fique na linha de cima, então eu vou vir nesse tracinho aqui ao lado e vou puxar. Pronto. Aqui eu coloquei, a fazendinha está em festa e você é um convidado especial. Agora com o texto selecionado, vamos vir aqui em fonte. Vou vir na setinha aqui ao lado para aparecer todas as fontes. O Canva oferece muitas fontes gratuitas. Para essa frase, eu vou usar essa fonte aqui. Dá um pause para você anotar ou então tira um print da tela. Ah, deixa eu puxar aqui que a palavrinha voltou para baixo quando eu mudei a fonte. Vamos ajustar aqui o tamanho e vamos deixar aqui em cima. Agora vamos voltar em texto, inserir um título e vamos colocar o nome. Deixa eu voltar aqui que eu vou colocar em caixa alta. Esse convite serve tanto para meninas quanto para meninos, tá bom? Depois eu vou gravar um vídeo só da fazendinha rosa. Com o texto do nome selecionado, eu vou vir em fonte e vou colocar nessa fonte aqui, olha. Agora ainda com ele selecionado, vamos vir aqui em cor e vou vir nessa setinha aqui para aparecer, inclusive aparece as cores presentes na foto. E você também pode vir aqui para personalizar a cor. Eu vou deixar nessa cor aqui, eu vou mostrar o código. Esse aqui é o código da cor. Para você ter uma cor exatamente igual a essa, é só você vir nessa opção e aqui você põe esse código, tá bom? Mais uma vez, dá um print na tela ou um pause para você anotar. Agora eu vou aumentar um pouquinho esse nome e vou dar uma curvadinha nele. E como a gente faz isso? É muito fácil. Com ele selecionado, a gente vem aqui embaixo em efeitos e pode ver que aqui está marcado aqui embaixo, olha, estilo. Nós vamos marcar a opção forma. Em seguida, vamos clicar em curvar. Vamos clicar novamente e aqui a gente controla a curvatura. Assim está bom. Podemos aumentar mais um pouquinho. Eu vou mudar também a cor do texto da frase. Vou deixar nesse tom aqui de marrom, olha. Esse é o código, tá? Da frase. Agora eu vou pegar mais um elemento que não está disponível no Canva, mas como eu disse, eu vou disponibilizar. Vamos então clicar fora e vamos até a galeria pegar esse elemento. É esse elemento aqui, vamos trazer para cá, para baixo do nome. Diminuir. Quando vocês... Aqui não aconteceu, mas quando vocês trouxerem um elemento da galeria para o Canva, é normal que nos primeiros segundos apareça com fundo preto. Mas é só aguardar alguns segundos que esse fundo preto vai sumir, tá bom? Então, eu posicionei aqui, agora eu vou clicar fora, texto, inserir um título ou subtítulo e vamos colocar a idade. Vamos trazer para cá. A fonte eu vou deixar na mesma do nome, só a frase que vai estar numa outra fonte, tá bom? Todo o restante do convite vai estar na mesma fonte do nome. Diminuir, ajustar aqui dentro desse elemento. E vou mudar para esse mesmo tom de marrom da frase. Agora, vamos colocar a data e o horário. Eu vou duplicar esse texto da idade. Vamos começar agora a duplicar, para não precisar ficar indo toda hora lá em texto. Vamos vir aqui em editar. E aqui eu vou colocar o dia da semana. Vou mudar a cor, vou deixar no mesmo tom do nome, na mesma cor do nome. Duplicar. Editar. E vamos colocar agora o dia. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. Vamos aumentar. Deixar aqui no meio. Duplicar. Editar. E vamos colocar o mesmo. Você pode colocar assim, abreviado, tá? Deixar aqui embaixo do dia. E vamos ajustando os tamanhos. Ó, esse sábado eu vou trazer para cá. Vou duplicar, trazer para cá. Olha, na mesma direção. Tá vendo aqui as linhas? Olha, o Canva avisando que tá na mesma direção. Editar. E vamos colocar o horário. Vamos deixar aqui. Agora vamos clicar fora. E vamos vir aqui em elementos. E aqui em formas, vamos clicar em ver tudo. E pegar essa linha pontilhada. Vamos trazer ela para cá. Deixar aqui desse jeito. Duplicar. Trazer aqui para baixo. Pera aí, deixa eu mudar aqui a cor. Com a linha selecionada, a gente vem aqui em cor da linha. Eu vou deixar nesse marrom, igual o da frase. Antes de duplicar, vamos mudar a cor. Tá bom? Agora sim, eu vou continuar duplicando. Trazer para cá. Duplicar e trazer aqui para cima. Olha, assim. São pequenos detalhes que fazem muita diferença no nosso trabalho. Agora eu vou aqui duplicar mais uma vez esse texto. Editar. E vamos colocar o local. Posicionar aqui. Vamos ajustando o tamanho e a posição. Vamos duplicar. Editar. E vamos colocar agora o endereço. Lembrando, gente, que aqui é tudo fictício, tá? Você vai fazer tudo de acordo com as informações do seu evento. Você vai seguir o passo a passo. E ir colocando tudo de acordo com as informações do seu evento. Se o seu endereço ficar em duas linhas, como eu coloquei aqui na demonstração, Nós vamos fazer o seguinte. Com ele selecionado, vamos vir aqui embaixo, em formato. E clicar nessa opção aqui. Em seguida, vamos vir em espaçamento. Porque dependendo da fonte, olha, fica um espaço muito grande entre as linhas. Então a gente vem em espaçamento. E diminui aqui o espaçamento entre as linhas. Prontinho. Agora eu vou diminuir um pouquinho a fonte com o endereço. E posicionar aqui embaixo do nome. E agora é hora da gente dar aquela última olhadinha. Ver o que precisa aumentar, diminuir, reposicionar. Aqui eu já fiz os meus ajustes finais. Eu achei que ficou mais um convite muito lindo. E que você faz aí usando apenas o seu celular no Canva gratuito. Se restou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? E não esquece de deixar o like nesse vídeo. Quem está chegando agora, se inscreve no canal. E ativa o sininho na opção todas. Porque assim você não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu também quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais. E conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Também estão na descrição os links para você conhecer os meus produtos. Eu tenho produtos que vão te ajudar a criar stories incríveis. E dar aquela turbinada no seu Canva gratuito. Tenho também produtos que vão te ajudar a ter um feed perfeito. E a transformar suas fotos com apenas um clique. Então, confere lá. E agora, antes de encerrar o vídeo. Eu vou te mostrar como fazer para salvar o seu convite. Está vendo aqui em cima essas duas setinhas? Nessa setinha apontada para baixo. Ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG. Que é o recomendado. Já que esses convites, geralmente, nós enviamos pelas redes sociais. Mas, se você vier nessa setinha apontada para cima. Nós teremos aqui algumas opções. Se você clicar em baixar. Poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Como eu falei, eu sugiro em PNG mesmo. Mas, caso você queira imprimir para entregar pessoalmente aos seus convidados. Então, o recomendado é o PDF para impressão. E é isso, gente. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que aproveitem bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Fiquem com Deus. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.